Eu decidi que meu CD vai vir em rua Antes dele ser titulado Cê vai sentir, saquei a rua Melhor que cê não rir É um puro suco do mundo, tô pilates Se cê ama essa cultura, como é o homem essa cultura? Grita hippie, hippie Se cê ama essa cultura, como é o homem essa cultura? Grita hippie, hippie Vários ultraram pra tá aqui Sei que poucos no trono vão poder chegar Mas honro todos que chegaram até aqui Por isso eu respeito contra quem vou batalhar Mostro que batalha, não é só rima Nem palavras jogadas ao ar Pois palavras costumam de onde eu venho Não afeta sua mente, mas também machucar O corpo, a alma e o espírito De quem traz contigo uma canção Rima em cima do beat Além de tudo vira uma inspiração Mostrando que a gente inspira Pra quem apenas tá na loucura A vida não é uma história de drama Por isso que eu conto dela, a minha, a sua É que você fala de superação pra caralho Só que você é carta descartável, eu te tiro do baralho Porque você nunca foi um bom MC Enquanto o Jay e a Luke, ele tá ao contrário Você quer falar vários bagulho Mano, só que sabe que eu vou adiante Esse cara fica falando pra caralho Não manda um ataque, porra Hoje aqui na batalha tá cheio de palestrante É foda Eu vou ter que tirar você daqui Pra mim você é fraco Nunca foi bom MC Você sabe, Manu, que eu te tiro Ao contrário Você não é inspirador Mas você me pegou inspirado É fato Hoje eu te quebro aqui nessa batalha Não vai dar pra você Por isso que você avacalha Você me pegou inspirado Tipo ao contrário Eu sou tipo Yashiro E hoje tô endiabrado Aê família Por ordem de rima, acerto Quem gostou das rimas do Mineiro Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Jay Faz muito barulho Certo, 1x0 Tudo que vai e volta, família Tá ele, Mineiro Aê Mineiro Aê, mano Bota um dente, nego Bota esse cara, cara Aê, Ronaldinho Vamos, Ronaldinho Bota o grito Tchau, Maston O quê? Calma aí, calma aí Aê, calma aí Aê, calma aí Pra almoço, pai Cantinho do vale Coratinho com tango Que vocês querem ver Sangue Cantinho do vale Coratinho com tango Que vocês querem ver Sangue É o seu tratamento Pode pá Que eu vou tratar Cês sabem, mano Que agora eu vou ter que te matar É trono o tratamento Mano, então pode pá Se cê quer o meu trono Mineiro, vá treinar Não dá É tipo treinar Eu passo por cima Você é muito fraco Já percebi que cê não rima Já percebi que você aqui Que não tá no mangue O primeiro a morrer É aquele que não tira o sangue Cê fica palestrando aqui Falando pra caralho Vai tomar no seu cu Não passa de um otário Enquanto eu venho por cima Pra tirar sangue com rima Te ensinando como é que se faz uma boa disciplina Faz a boa disciplina Acho que tá enganado Prefiro educado Que ver sangue sendo tirado Cê tá tirando sangue Só que tá muito enganado Cê não viu a letra Que o racional vem cantado Cê tem entendido Cê vê a sessão Que sangue hoje em dia É mais do que informação Nessa eu acho Que cê treinou em vão Porque papel e caneta Nunca tira a vida em vão Cê viu como é que tem tirado Mas quem tem tirado Por que nisso Tem assinado no escado Tem tirado vida em vão E tem cantado Só que as papel e a caneta do rap É o que tem salvado Terceiro 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 Ei, papirá Eu não Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Jaya Faz muito barulho Quem gostou das rimas do mineiro Faz muito barulho Quem quer terceiro Grita sangue 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 Aí, ó Assim, ó Mineiro, começa a família Assim, ó Vai, filho Aí, o cara tá pontuando na minha queixão Ó Sua prima foi pro inferno Porque zoou cadeirante O que vocês querem ver Sangue Sua prima foi pro inferno Porque zoou cadeirante O que vocês querem ver Sangue Cê quer falar que eu sou ruim Tentar me superar Eu já chego pisando na canela Que é pra você se colocar no seu lugar Cê tá pisando de fofo É melhor cê começar a respeitar Porque hoje o MC Que vem com bala na agulha Tá pontu pra descarregar Cala sua boca Mano, que aqui cê nunca fez um show Você pisar na minha canela Só que lembrar que primeiro eu que fiz o gol Mano, cê sabe como é que eu te mato Que nesse freestyle cê não é de verdade Você quer pisar na minha canela Mas não pega Porque não aguenta a minha velocidade Pega a sua velocidade Hoje cê pode correr Depois que cê fez um gol Eu te tirei do jogo e marquei dois Pra você ver Cê viu como que eu tô jogando Agora cê vai ter que aguentar Porque o juiz só me deu o amarelo Porque do pescoço pra baixo Cê tem que aguentar Só que cê sabe como é que eu te mato Que agora você vai pro final do mês Me tirou do jogo e fez dois gols Só que esqueceu que eu tinha feito três Na verdade eu deixei em campo Todos os meus irmãos Que são fodas de ler Cê fez três gols Acho que se enganou Cê tinha falado que fez um dois A câmera anulou Cê viu como agora nessa aqui marcou Chamando o árbitro difícil Que nessa não faltou Cala a sua boca meu mano Cê tá ligado que você não pegou Na verdade é que eu sou veloz Cê percebeu? Minha câmera filmou Cara, não Cara, não Agora percebeu? Agora mano que já sabe que não diz Vai tomar no seu cu Que é dita a regra Sem missão ou porra do juiz? Só porra do juiz Acho que não Eu sou aquele que tá te enfeitando Que hoje veio pra te deixar no chão Eu sou tipo aquele Meio campo do Coringão Eu sou o Ralph Se não gostou Você vai ter que aguentar O resto do jogo na mão Ei, tu Cê sabe como eu tô improvisando? Esse cara quer me deixar no chão Porra Dá carrinho não, mano Ei Aqui não dá pra você Que custo Você quer jogar futebol Então é melhor você jogar justo Aê, pai 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 Aê, aê, aê Antes da votação Muito barulho pra batalha, família Aê Aê Pro ordem de rima Pro ordem de rima Aê, ajuda aê Pai, tu sem voz, nego Aê Quem gostou das rimas do mineiro Faz muito barulho Aê Quem gostou das rimas do J.A. Faz muito barulho Aê A próxima fase, família Parabéns Pro ordem de rima Aê